O cantor dominicano Juan Luis Guerra foi o convidado especial da edição deste ano do concurso Divas de Angola, uma organização da Glamour em Festa, que distingue anualmente diversas personalidades femininas do país. Nesta que foi a sétima edição do evento, Ernestina Paulina foi eleita Diva do Desporto, Maria Luísa Fortunato ficou com o título de Diva da Saúde, ao passo que Cláudia Cardoso foi escolhida como Diva da Sociedade. O prémio da Diva do Dever foi atribuído à Glória Maseca, enquanto Catarina dos Reis foi eleita Diva da Educação. Para Diva da Comunicação foi escolhida a jornalista do Grupo Rádio Nacional de Angola, na província do Zaire, São Arriaga. A Diva da Moda ficou com Maria Borges, Diolinda Zola é a Diva do Povo e, na música, o troféu foi atribuído à cantora Ari. Isabel dos Santos foi vencedora na categoria Diva do Momento. As divas foram eleitas por votação pública através do SMS e receberam da organização prémios de reconhecimento. Durante a gala foram também homenageadas pela organização a Seleção Feminina de Basquetebol pela conquista do Campeonato Africano da Modalidade, disputado na capital moçambicana, e a modelo Sharon Diniz, pelo contributo prestado à moda nacional. Para animar a noite das divas, foram convidados os músicos angolanos Anselmo Ralph, Seldon Socky, Sandra Cordeiro, e o músico dominicano, convidado especial da organização. Juan Luis Guerra e sua banda tiveram a responsabilidade de encerrar a gala e, durante a sua atuação, o cantor interpretou alguns dos seus sucessos, bem conhecidos dos angolanos, conforme ficou patente ante a reação do público presente. Em gesto de agradecimento e reconhecimento, o cantor agradeceu a organização do Sertame e o público. Muito obrigado. O cantor nasceu na República Dominicana a 7 de junho de 1957, vive atualmente nos Estados Unidos da América. Balada, bachata e merengue fazem parte dos estilos musicais mais usados nas suas músicas. Música Transcrição e Legendas Pedro R.